Três semanas depois... Eu estou aqui com o meu filhotinho já crescido, pelo menos ele tá quase chegando na fase adulta, mas ele não pode caçar ainda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou caçar por ele. Tem que alimentar a criança, já passou um tempo desde quando a gente tava lá naquele laguinho remoto lá, escondido. Ele já cresceu aqui, claro que não cresceu totalmente, né, que nem eu falei. Ih, rapaz, acho que me viram. Não, não viram não. Tá de boa. Vamos pegar aquela madadita de parasauro. Vou tentar pegar o pequeno, que é mais fácil, aquele branquinho ali parado, ó. Ih, se movimentou. Vou pegar, foi, 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 foi. Vai pra cima. Ih, opa, também. Eita, nossa, não chegou a família. Vou pegar esse aqui, vou pegar o desse daqui. Ih, já é, já eliminei. Ih, eliminei os dois sem querer. Ih, rapaz, desculpa aí, família. Opa, sai daqui. Vai pra lá. Sai. Agora já era. Ih, rapaz. Caraca, eu dei um double kill aqui. Eita, o filhotinho tá bravo. Eu dei uma mordida e eliminei os dois, ó. Coitados, eu não queria fazer isso. Mil perdões, era só um. Que monstro. Mas pelo menos agora a gente tem bastante comida. O filhotinho também já se alimentou aí, agora a gente se alimenta. Vamos comer. Caraca, galera. Fiquei meio triste agora, porque não era o meu objetivo. Mas enfim. Vamos fazer o que agora? Vamos comer. Se alimentar. O filhotinho já deitou ali. Eu sei que ali embaixo tem um rio. Então a gente pode ir pra lá depois. Pelo menos pra tomar água vai ser mais fácil. Tá ali perto. Então tá de boa. Vou deitar aqui do lado agora. Ficar aqui deitadão. Ficar observando pra ver se vai chegar alguma coisa. Se bem que eu nem tô cansado, então não vou ficar deitado não. Vou ficar de guarda. Observando. Acho até que vou descer pra lá, mas não dá pra deixar o filhote deitado aqui. Não é, filhote? Não dá, né? Não pode? Ó, ele tá falando que pode. Pode? Eu posso ir? É claro. Não. Tá, vou dar uma olhadinha pra ver se os paras foram pra lá. Se bem que eu acho que os paras ficaram traumatizados. E correram pra longe. Ó, dá pra ver as pegadas dele aqui indo pra floresta. Pelo menos um deles. É, enfim. Vamos ficar por aqui mesmo. Depois eu desço lá e tomo água com o filhote. Obrigado. Eu acho que eu escutei um grunido aqui pra cima. Não tenho certeza. Ó, de novo. Tá bem baixinho. O filhote já se levantou aqui. Ficou oriçado. Tá assustado o menino. Foi pra cá, ó. Agora não sei se foi pra lá ou pra cá, na real. Ó, de novo. É ali, ó. Ih, é pra cima da montanha. Será que escutaram os gritos dos paras e o meu? Eu acho que sim. E do filhote também, né? Que tá ameaçando os paras. Ih, rapaz. Vai fechar agora. Ó o bicho vindo, moleque. Olá. Ih, eu falei o filhotinho mesmo. Isso aqui é... Ih, são dois rex adultos. Ih, rapaz. Ih, é agora. E tá vindo. Por favor. Não ataque. Tem um filhote que tem que alimentar bocas. A minha e a dele, no caso. Ih, tô indo aqui pelo mato. Vou mandar amizade. Vou mostrar que eu sou amigo. Ih, chegaram mandando amizade também. São três, ó. Calma, galera. Não criamos pânico. Estou aqui com o meu filhote. Na boa, tem duas carcaças. Uma pode ficar pra vocês, ó. Não tem problema. Ih, vou estar em posição de bote, ó. Calma. É que eu também tô, né? Então, tipo, ele pode achar que eu vou atacar. Ó, filhotinho. Ih, o filhotinho tá se aproximando. Calma. O meu filhote aqui, de boa. Tu também tem filhote. Então tu sabe como é que é. Não queremos envolver eles em treta. O outro se agachou. Em dois rex, né? Podiam me eliminar facilmente. É verdade. É, pelo que parece, eles não estão com fome, né? Senão eles iam vir pra cima. Só que... Ó, passaram. Beleza. Tranquilo. Mas vou ficar de olho. Nunca se sabe. Agora eles foram lá tomar água, provavelmente, e voltar aqui depois. Espero que não aconteça isso. Então eu vou comer aqui. Tô pensando até em abandonar a carcaça e deixar pra eles. Mas como... Ó, ameaçaram alguma coisa lá embaixo. Ih, rapaz. Será que tá rolando algo lá? Esmaldeceram aqui e já estão enfrentando alguma coisa. Ó, vacilão. Ó. Ih, deram de cara com os paras, será? Não sei se os paras estão lá ainda. Ou podem ter ido embora já. Ó. O que foi isso? Foi herbívoro, mas eu não sei qual. Sei lá, esteve? Acho que não, na real. Cuidado aí, filhote. Fica atento. Eu escutei alguma coisa. Ó, de novo. Ah, eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei. Acho que é Diablo. Acertou, miserável. Ou é Trike ou é Diablo. Mas não, se bem que Trike é um som mais grave. Então é Diablo. Ou será que não? Ó, foi pra cá, sim. Deixa eu ver. Vou dar um grito aqui, ó. Se bem que não era bom, não. Porque o filhote deu um grito e alertou os T-rex. Vou dar um grito e vou alertar sei lá o quê. Um grupo gigante de giga. Sei lá. Tá, vou deitar aqui agora. Bom, pelo menos o perigo parece que passou. Tenho certeza. E aí, filhote. O que que tu vai fazer? Não fica brincando muito aí, ó. Já viu que chegou aí um grupo de Rex. Pode chegar mais alguma coisa. E o que que foi? Tô correndo. Ah, não. Ele tá brincando. Ah, beleza. Achei que ele tinha disparado de alguma coisa. Já me levantei aqui. Que susto, hein? Que susto. E aí, filhote. Vou tomar água. Vou sinalizar aqui pro filhote. Subir, levantar. Vem, filhote. Aqui, ó. Vem. Bora! Aí, tá vendo. Ele entendeu. Perfeito. Pô, não sei se ele tá com sede, mas... Eu vou tomar uma aguinha. Impressionante, cara. Ó, aqui é audacioso. Já passar no território do Rex. Porque agora virou território do Rex. Vem. Vem, filhote. Siga-me. Fica perto. Não fica muito longe. Vamos olhar em volta pra ver se eles não estão aqui na lateral. Ó. Escuta o grunhido. Bom, eles foram amigáveis. Pode ser que eles sejam de novo. Ih, eu não devia estar fazendo isso. Sério. Tô riscando no filhote. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o filhotinho... O filhotinho já tá um tempão sem... Ih, rapaz. Olha ali. Passou um... Nossa. Fica parado aí. Fica parado, filhote. Ih, olhou pra mim. Amizade? E aí? Ó, mandaram a amizade dentro. Não, não. Tá. Tão deixando a gente tomar água no rio. E a correnteza aqui tá sinistra. Vamos olhar pros lados aqui. Tá de boa. Calma, galera. Calma. Sei que a gente pisou no território de vocês, mas é só pra tomar água. Eu não preciso, mas o filhote eu acho que sim. Ó, passou pra lá, beleza. Estão gritando. Ué, cadê o filhotinho deles? Nunca nem vi. Eu comendo alguma coisa lá, ó. Ih, sobrou pra alguém ali. Vamos sair daqui, filhote. Vamos voltar. Bora, 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 bora. Dá uma corrida, dá uma corrida. Eu tô correndo, vem. Vem, filhote. Ah, agora tá vindo, ó. Ih, rapaz. Rex pegar alguém. Vamos ter que vazar mesmo. Porque vai sobrar pra nós depois. Ih, o filhote ficou lá atrás, coitado. Vem aqui, filhote. Isso. Pode vir. Bora! A carcaça aqui já acabou dos dois parasaurinhos. A gente tá pensando agora em migrar pra outro local. Deixa eu me levantar aqui rapidão. Tem um velo ali, ó. Mas o velhinho não é problema. O nosso filhote já tá gigantão. E bom, eu escutei ali o T-Rex dando uns gritos. Ó, escutei de novo agora. Gritou de novo. Eu acho que é daquela família, provavelmente. Tem que ser, né? Ó, gritou. Do outro lado agora. Ih, rapaz. Tô atacando alguma coisa lá, provavelmente. A gente desceu lá pra tomar água e tinha visto eles comendo, sei lá, que carcaça que era. Eu acho que é melhor a gente vazar daqui. Vamos sair daqui, pequeno. Ó, mudar a amizade pra ele aqui, ó. Vamos sair antes que sobre pra gente. Vambora. Vamos ir, eu acho que voltar da onde eu tava antes. Eu acho que vai ter que ser, né? Bom, a gente pode subir aqui, na verdade, onde os T-Rex vieram. Ou voltar da onde a gente veio. É, tá certo. Eu não entendi o que ele falou. Eu acho que é melhor a gente... Deixa eu ver. Ir por aqui, ó. É difícil. Eita, olha só. Caraca. Olha a manadinha aqui. Ah, que isso. Qual mordi? Ah, quase peguei. Deixa eu ameaçar. Nossa, passou uns galhos correndo. Ah, deve ter sido aquele tiran... Ih, o tiranossauro deve ter pego algum deles, coitado. É, vamos subir por aqui agora, então. Os galhos acabaram indo pra lá, mas é impossível a gente conseguir pegá-los. Ó, voltaram ali, ó. Tão passando. Opa! Ah, é. Não tem, não tem, galera. Não adianta. Não adianta. Ele foge, meu vacilão. Galho é muito rápido. A gente não vai conseguir pegá-los. Vamos por aqui, filhote. Vem. Aqui, ó. Vamos por aqui. Eu acho que o filhote tomou um chutinho. Eu ia dizer um susto, né? Mas acho que foi um chutinho também do... Deve ter tomado susto, na verdade. Nossa, tomou um chute do galho. Coitado, filhote. Vem, filhote. Tomou um peteleco aí. Vem pra cá. Vamos sair. O sexo pode estar passando. Ó o galho ali, ó. Ô, galho. Eu acho que foi aquele pretinho ali que tentou me bater. Ó o que eu lembro, hein? Eu vou guardar rancor. Vem, filhote. Vamos. Vambora. Vamos procurar outro território. Bom, os sexos vieram daqui, então... Será que a gente vai encontrar algo? Espero que sim. Vem, filhote. Filhote meio lerdinho, coitado. É, se bem que ele é pequeno, né? Ainda falta muito pra ele crescer. Coitado. Bom, eu acho que eu vou andar sem trote, que é melhor. Assim ele me acompanha. Obrigado, amigo. A minha intuição aqui diz que tem um lago e a gente pode se estabelecer. Vamos lá. Ué? Eita, nasceu um velo aqui, velho. Que isso? Brotou um velo do nada. Opa, sai daqui, velho. Vaza. Já, vamos pegar ele. Agora já era. Caraca, o vilão é... O vilão é rápido. Vem aqui, filhote. Consegui comida. Aqui, ó. Vem. Coma. O filhote vem bem na manha. Bem no passo lento, né? Vou deitar aqui. Mas bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então... Vamos em busca de algum lago pra gente ficar do lado ali. Porque geralmente os herbívoros e os carnívoros... Ó! Tem um camara passando ali, velho. Olha só um camarinha. Perdido. Coitado. Tá passando ali, ó. Bem belo. Mas bom, como eu tava falando... Geralmente os dinossauros, eles têm que tomar água, né? Então com certeza a gente pode achar alguma coisa perto dos lagos. Eu só não vou ficar naquele lá embaixo porque... A família de Rex tá lá e eles podem querer nos pegar. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e... Tchau! Ah, não se esqueça aí de seguir os links que estão na descrição e no tópico fixo. Fui! Tchau! 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 Obrigado.